MÚSICA 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 Ai, que morreria das frutas e cois, da facar, da se dar a voz saudante, de que dar a soltar. Não namores os franceses, menina Lisboa, Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem ao Espanho, desce um raro ver, que tão belo exemplo atrai. Vem, sede seu leal com o sangue, não desde os gostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que já é grande, vai-nos ao facinho e casar com Paris. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, menina Lisboa. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que já é grande, vai-nos ao facinho e casar com Paris. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, tens cantados que dizem coitados com a alma na voz. Em vez de sorvos no chai, o caia-fotas vem a pousar Quando o vento leva ao baile, baile, baile com o mar Quando o vento leva ao mar, baile, baile com o mar É com o chão do vestido, tem algas na cabeleira e na jeveia com o latido Do motor de uma traineira e nas veias com o latido Do motor de uma traineira Vem de sonho e marzia, tempestades a ferroa Seu nome próprio Maria, seu apelido e expua Seu nome próprio Maria, seu apelido e expua Seu nome próprio Maria, seu apelido e expua Lisboa já tem sol nascer à lua Quando nasce-se da drogada sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz-se porco as chinelas da ribeira Que chove o cheiro à terra perdida Proceções têm um cheiro rujo maninho Nas tascas das vielas mais escondidas Cheira a iscas com elas e a vinho Um graveiro numa água amornada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa alvorilha na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheio de cores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rio E o fogo gira sempre a solidão Cheira a iscas com elas e está frio Cheira a fruta madura quando é verão Os olhos têm o cheiro de um sorriso Nas rios têm o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro a raparigas Um caramaro numa água portada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa alvorilha na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se ergue na proa A varinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheio de cores e de mar A fragata que se ergue na proa A varinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheio de cores e de mar Cheira bem porque são de Lisboa Que é mais que você é? Cheira bem porque são de Lisboa Onde uma vez Com lágrimas Que fez A história Dessa igreja Tão linda O embrejo Que a tos Tão bem De outros dois Os nossos corações A luz De um grande Soutor Para nós Os teus cantores A fonte Dos amores És tu Coimbra É uma lição De sol Tradição O embrejo A canção E a lua A faculdade O livro É uma mulher Só mais Que sube Que aprendi E a lua É uma lua É uma lua O livro é uma missão, sonho e tradição O livro é uma canção e eu lhe um ato de lugar O livro é uma mulher, só passa para me solver E aprende-se a dizer Saudade Numa casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa Se há porco no momento bate ao bem Sentas-te à mesa com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar À altura de carinho Na cortina da janela Um lar Mais o sol que batrela Basta um pouco-poucozinho Para alterar Com existência singela Um pouco de amor e vinho E um caldo verde pediu Afogar na tigela São José das leis Luz mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Uma saudade do Marta Seu dormento em esboa Velho bairro popular Sombrio e vulgar Que é madrugua E reza a história Numa noite de Natal Que deu à luz o primeiro Herói marinheiro Que honrou por tu Oh, triste madrugua Tens a esperança e nada mais E há tanta coisa boa Na cruz vai os teus rivais Oh, pobre madrugua Parecem baixar o céu para beijá-la E a madrugua a sorrir-te Como o prêmio ao seu lagom Um dos sonhos de princesa Da eterna beleza Do sonho de amor Oh, triste madrugua Tens a esperança e nada mais E há tanta coisa boa Numa cruz vai os teus rivais Oh, pobre madrugua Não tens um só painel No ar do coração Só tens, ó madrugua Os lábios do cemelo No peito do coração Oh, pobre madrugua Não tens um só painel No ar do coração Só tens, ó madrugua Os lábios do cemelo No peito do coração Lisboa A velha cidade Cheia de encanto E beleza Sempre formosa A sorrir E no vestir Sempre a herança O branco De alta saudade Cobre o teu rosto Linda princesa Olhei, senhores Esta Lisboa Doutras és Nos cinco reis Das esperas E das poradas reais Das festas Das teclaras Trocissões Os teclaras Por vozes Que já não voltam mais Lisboa A dor e de prata Outra mais O trevas Que eternamente a cantar E a dançar De contente O teu semblante se retrata No azul cristão E no lino do teixo E no lino do teixo Olhei, senhor Esta Lisboa Doutras és Dos cinco reis Das esperas E das poradas reais Das festas Das teclaras Dos profissões Dos teclaras Dos teclaras Dos teclaras Já não voltam mais Des teclaras Lisboa Lisboa Dorme um sono Reposado Nos braços Porto alto Do seu techo Cobri-lo com o chá Do céu estrelado E a brisa Vem a medo Dar-lhe um beijo Lisboa Andou de lado Em lado Foi ver uma tourada Depois bailou Beber Lisboa Ouviu cantar O fórum Rompi à madrugada Quando ela Adormeceu Lisboa Não parou A noite inteira O Hémia Estalanada Nas bairristas Foi a sapiás A bala na feira A segunda sessão De uma revista Depois para o bairro Logo então voltou De noite A lua cheia Refugia Lisboa Ouviu cantar o fórum E então Seu Que era saudade Aquela voz Que ouvia Lisboa Andou de lado Em lado Foi ver uma tourada Depois bailou Depois bailou Lisboa Lisboa Ouviu cantar o fórum Rompi à madrugada Quando ela Adormeceu Lisboa Lisboa Ouviu cantar o fórum Rompi à madrugada Rompi à madrugada Quando ela Adormeceu Andou comigo Vem ver a minha terra A paixão antigo Este povo que se canta Livremente A minha gente Gente do vira Da chula Do malhão Do baile Do fandanto Do fórum Do corridinho Que ninguém vira Vem ver de novo A mão que aconteceu gigante O trabalho Quando luta E quando canta O nosso povo A voz linda O grito De quem trabalha Este ferrinho Clodo E a guitarra A concertina Do sol ao norte Da ilha da madeira Atrás dos montes O vigente Cantar com a mesma graça A nossa raça O nosso canto É feito de alegrias E cansados E é por isso Que vos deixo Meu abraço Em cada canto Vem ver de novo A mão que aconteceu gigante O trabalho Quando luta E quando canta O nosso povo A voz que anima O grito De quem trabalha Os ferrinhos Produce a guitarra A concertina Vem ver de novo A malta que se agiganta O trabalho Quando luta E quando canta O nosso povo A voz A voz que anima O grito De quem trabalha Os ferrinhos Adulce a guitarra A concertina A voz que anima A voz que anima A voz que anima A voz que anima Mas que tu sabes cantar Uma cantiga seja eu Daquelas de enfeitiçar Para eu cantar à janela Quando o meu amor passar Sempre que Lisboa canta Não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho canta Vai achinho sua tristeza Sempre que Lisboa canta A gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta Canto ao fado com certeza Eu quero dar-te um castigo Por tanto te ter amado Quero que cantes comigo Os verbos do mesmo fado Quero que Lisboa guarde Tanto os verbos que guardei Para cantar mais tarde Os fados que lhe ensinei Sempre que Lisboa canta Não sei se canta, não sei se reza A tua voz com carinho canta Vai achinho sua tristeza Sempre que Lisboa canta A gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta Canta ao fado com certeza Eu quero dar-te um fado com certeza Eu quero dar-te um fado com carinho canta Eu quero dar-te um fado com carinho canto Eu quero dar-te um fado com carinho por toda a polícia Eu vou dar-te uma loja para atender